Hoje escolhi oito perfumes femininos altamente sedutores pra trazer uma resenha especial pra vocês. Preparada? Preparado? O vídeo tá começando! A arte da sedução envolve vários fatores, e um dos mais importantes, é claro, é o cheiro, não é verdade? Aquele perfume gostoso, aquele perfume afrodisíaco, aquele perfume que efetivamente chama a atenção. Hoje eu separei oito perfumes femininos que são especialistas na arte da sedução, na arte de agradar a pessoa, de impressionar a pessoa, que você quer impressionar, que você quer agradar, que você quer chamar a atenção. Alguns deles são mais potentes, outros são mais comerciais, mas cada um deles tem algo específico pra chamar a atenção. Então, se preparem! Lembrando que sempre vai estar passando aqui os links dos vendedores, onde você pode encontrar cada um desses perfumes, ok? Cupom de desconto, sites e tudo mais, beleza? Vamos começar com o oitavo colocado da minha lista, que é um perfume nacional da Natura. Gente, que coisa maravilhosa é o Crisca Drama. Impressionante como esse perfume é sedutor. É um perfume pra uma mulher que gosta de chegar chegando. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas... Tá vendo ali o volume? Olha lá, gente. As meninas aqui em casa usam demais esse perfume, tanto a minha mulher quanto a minha filha. É um perfume, assim, com um toque de fava tonka, de frutas vermelhas, adocicado, como se fosse um doce, realmente, né? É muito gostoso. É um perfume gourmand. É um perfume que chama a atenção de cara e ele tem uma performance realmente muito boa. É um perfume altamente sedutor, quase que afrodisíaco e é improvável que um homem sinta esse perfume e não se sinta atraído em saber quem é que tá exalando esse cheiro tão gostoso. Crisca Drama, oitavo colocado. O sétimo colocado da minha lista é um perfume importado. É o Silhouette, de Christian Sirian. Acho que se o homem olhar o frasco, ele já vai ficar meio seduzido, tá? Mas o cheiro dele é muito mais gostoso do que o frasco, efetivamente, tá? Que coisa maravilhosa, gente. Olha, tá passando aqui o vídeo da resenha completa desse perfume pra vocês assistirem depois. Podem adquirir lá com o pessoal da MAC Decants, a Sabrina e toda a equipe. Eu considero esse perfume quase que comestível, dá vontade de morder. Eu já falei isso na resenha e é verdade. Toda vez que a minha esposa usa esse perfume, a vontade que eu tenho é de morder. Ele é muito gostoso, é muito sensual, tem uma ótima performance por ser um eau de parfum. É doce, é presença, é marcante, é silhuete. O sexto colocado da minha lista, pô, se eu faço uma lista e não coloco esse perfume aqui, o pessoal me bate, né? La Vie Belle da Lancome. Esse frasquinho é de 30ml que o pessoal da Perfumes de Grife mandou pra mim. Gente, que coisa maravilhosa esse perfume. Eu confesso que eu tô um pouquinho enjoado desse perfume, tá? Minha esposa sempre usou. Não é o primeiro frasco que ela tem, já teve outro. Então, assim, ela sempre usa até no dia a dia, meio como perfume assinatura. Mas eu enjoei um pouquinho e falo, olha, usa tal, usa tal pra ir escapando um pouco desse. Então, ele é sedutor, mas é óbvio, como todo perfume, se você utilizar demais, acaba se tornando um pouco enjoativo. Mas ele é mágico, né, gente? Perfume sensacional, muito gostoso. Tem um toque atalcado nesse perfume, que dá um aspecto elegante nele, né? Dá um aspecto sofisticado, de mulher poderosa. É maravilhoso. La Vie Belle da Lancome eau de Parfum é sensacional. O quinto colocado da minha coleção, ele consegue ser doce e salgado ao mesmo tempo. Dá pra acreditar? Se você não acredita, é porque ainda não conhece esse carinha aqui. Olympia eau de Parfum de Paco Rabanne. Esse perfume é afrodisíaco. Tô falando sério, é uma coisa impressionante. Você sente o cheiro no pescoço da mulher. Olha, é incrível, cara. É enlouquecedor. Esse é um frasco que tá acabando, né? Vocês estão vendo aí, já tá no finzinho. É um frasco tester, tá, gente? De perfume tester. O que é perfume tester? É perfume de provador. Eu não adquiri esse perfume com o Carrar Hussein, lá do The King of Tester. Mas eu sei que ele tem também e eu confio demais nele. Vou deixar depois o link dele aqui pra vocês entrarem em contato. Maravilhoso, gente. Ele tem realmente baunilha, tem um toque de sal, é meio salgadinho. É muito gostoso, extremamente atraente. Se você tá sem condições de comprar esse perfume, pode comprar o número 6 da Nuance, que é o contratipo perfeito do Olympia de Paco Rabanne. Ele é muito parecido, é muito similar e realmente vale muito a pena por menos de 100 reais. Agora, se você quer o perfume importado, o de grife, esse aqui é tiro certo. É improvável que alguém sinta esse cheiro em você e não se apaixone. O quarto colocado da minha lista é assim, gente. Ele é baunilhado, ele é trufado, ele é floral, ele é frutado. Ele é incrível. Esse perfume é simplesmente delicioso. É o Valentina Eau de Parfum. Gente, eu acho esse perfume extremamente sedutor. Ele não é um perfume expansivo, assim, que, pô, chega explosivo em todo local, todo mundo vai notar. Mas quem você quer agradar, se você chegar perto, vai se apaixonar por você. Então, ele é um perfume mais intimista, tá? Ele tem uma ótima fixação, mas não é um perfume que projeta muito. Ele é mais focado pra encontros, assim, mais corpo a corpo, entende? Aquele lance mais tete a tete, assim, mais próximo. Mas ele é simplesmente delicioso, ele é maravilhoso. É um perfume que também já tá no finalzinho, tá acabando. Preciso comprar outro pra minha esposa, porque eu adoro. Toda vez que ela passa esse perfume, eu chego, você tá usando Valentina, né? É uma delícia, cara. Ele é um sedutor angelical. É pra mulher que gosta de passar aquele lance feminino, mais meigo, mais delicado. É delicioso, cara. Maravilhoso. Eu indico demais. Valentina ou Deparfam. Chegamos agora ao top 3 da lista de perfumes femininos mais sedutores da minha coleção. Esse terceiro colocado, eu acho que vai deixar muita gente de cabelo em pé. Tem gente que não vai concordar comigo. É normal, tá? Depois, inclusive, vocês vão deixar nos comentários aqui a lista de perfumes femininos na arte de seduzir que vocês acham que vale a pena, tá? Mas o terceiro colocado é essa bomba atômica. Esse clássico da perfumaria mundial da década de 1980. Sansara ou Deparfam. Gente, esse perfume da Guerlain é uma coisa mágica. Ele é um perfume extremamente sensual, cara. Ele é quase carnal. Ele é quase sexual no meu modo de vista, sabe? Mas não é um perfume assim que agrada todo mundo, não. Inclusive, as pessoas que você quer seduzir, tem que gostar de gente que seja poderosa, entende? Então, é assim. Não é um perfume que vai agradar de cara qualquer tipo de pessoa. Vai agradar pessoas que gostam de gente de personalidade forte, poderosa, empoderada, entende? Esse lance decidido, sabe o que que é. Aí, esse tipo de gente é seduzido facilmente com o perfume Sansara ou Deparfam, como eu sou. É o perfume que eu mais gosto de sentir na minha esposa. É o número um. É aquele que eu quero sentir a todo momento. Ele tem um aspecto de baunilha, de langue-langue, de íris, que deixa ele atalcado, mas também sensual, sedutor, misterioso. Cara, ele é mágico. E é o perfume mais bombástico de todos que eu estou mostrando para vocês, tá? Ele fixa e projeta uma vida. Não tem jeito. Nem tomando banho ele sai. Esse é o Eau de Parfum. Tem também o Eau de Toilette. Tá bem difícil de conseguir o Sansara ou o Eau de Parfum. Eu sei disso. Então, eu carrego isso aqui como uma joia pra mim. Tá cheinho. Ah, isso aqui é vida, gente. É um perfume fantástico, maravilhoso. E é o top 3 na arte de seduzir. O segundo colocado, medalha de prata da minha coleção, só pelo frasco você já quer, cara. Só pelo frasco você já quer conhecer esse perfume. É o Aura Mugler de Thierry Mugler, lançamento feminino de Thierry Mugler. Impressionante. Esse perfume tá lá na Gira Ofertas com frete grátis pra todo o Brasil. Gente, que perfume maravilhoso. E ele é muito diferente. Ele é muito diferente. Eu borrifei aqui na mão antes de começar o vídeo. Ele é verde, ele é mentolado, ele é abaunilhado, ele tem um lado adocicado, mas ele é meio medicinal também ao mesmo tempo. Quando eu borrifo esse perfume na pele, vocês não acreditam que é que vem à minha mente. Sabe o melhoral infantil, aquele remedinho? Melhoral infantil, que a gente tomava quando era pequenininho, criancinha. Acho que tem até hoje, né? Ele tem essa vibe, cara. Porque ele tem o toque adocicado daquele remedinho e amarguinho, azedinho ao mesmo tempo, sabe? Meio medicinal, meio remédio. Eu acho ele maravilhoso. Até por esse aspecto diferente, porque não tem nada. Igual ao Aura Mugler aí no mercado hoje em dia, as pessoas querem sentir o aroma mais de perto. Pô, ele chama atenção. Ele tem um mistério envolvido. É maravilhoso. Fixa e projeta horrores, como é tradicional da casa Thierry Mugler. Esse perfume é sensacional. Eu estou simplesmente apaixonado. A todo instante quero sentir esse mistério, esse combo, né? De ser verde, de ser azedinho. O Rui Barbo dá um toque meio amargo nesse perfume. Mas também a baunilha aparece bastante. Ele é incrível. Cara, não tem jeito. Ele é apaixonante. Ele é o medalha de prata aí na arte de sedução. E vale a pena ser conhecido. E o primeiro colocado é um perfume top, top, topíssimo. Cara, que nível chegou esse perfume. É impressionante. Eu sou apaixonado por ele. Inclusive, eu comprei recentemente pra minha esposa. Nós fomos pra Foz do Iguaçu. Até teve um encontro lá com outros youtubers. Toda vez que ela utilizava esse perfume, alguém chegava. Nossa, mas que cheiro delicioso, Dani. Nossa, Dani, como tá projetando. Nossa, o perfume chega antes que você. Todo mundo amou. Inclusive, o Johnny Toginieri, eu acho que foi o que mais gostou do perfume. O Johnny tava lá comigo, né? Um abração pra ele, inclusive. Tudo bem? Ele elogiava toda hora. Nossa, Dani, que perfumão é esse? É sensacional, gente. Vocês têm que conhecer o Aventus Creed For Her. Essa é a versão feminina do mega top perfume masculino da Creed, né? O Aventus masculino. Esse é o Aventus For Her. O Aventus feminino. Adquiri com o pessoal da Guia Uniche. Vocês podem comprar tanto o frasco quanto o decante desse perfume aqui. De 5, de 8ml, de 25ml. Vale cada centavo. Ele é um floral frutado, gente. Então, ele é um perfume que consegue ser angelical, meigo, delicado e mulherão ao mesmo tempo. Ele tem um acorde de pêssego frutado, que é a coisa mais deliciosa do mundo, cara. É, sabe, cremoso, é suave, é carnudo. É como se fosse um pêssego daqueles, assim, bem aquáticos, né? Bem gostosos, assim, quando você morde, vem aquele suco gostoso. É uma delícia esse perfume. É uma coisa incrível. E ele fixa e projeta muito. Mas ele não tem esse aspecto mais vintage, por exemplo, como o Sansara que eu citei agora. Não. Ele é moderno, ele é jovial. Vintage, por exemplo, como o Sansara que eu citei agora. Não. Ele é moderno, ele é jovial, ele é alto astral. Ele consegue unir as mulheres de pouca idade ou mulheres de mais idade. Todo mundo consegue alcançar. Para qualquer tipo de ocasião, para você que quer aparecer, quer chamar a atenção, esse aqui é o perfume. E não tem como. Ele é altamente sedutor. Porque é um cheiro tão gostoso de sentir que a pessoa não quer desgrudar do seu cangote, tá? Do seu pescoço. É maravilhoso esse perfume aqui. Sensacional. Eu indico demais que vocês conheçam, tá? Creech Events for Her. Esse perfume é magnífico. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal. Deixem aqui nos comentários a sua lista de perfumes femininos sedutores, afrodisíacos. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tá certo? Um grande abraço e até a próxima.